Você vai ver o tio Fabrício aqui falar várias coisas pra você, de 10 palavras que eu falei, se duas te agregar, já é um grande avanço. Você vai sentar lá de frente ao seu computador, presta atenção, vai começar a operar o mercado, você tem que montar suas próprias estratégias, mãe frango. Ah, mas eu não tenho capacidade, então fica com as minhas, já tá pronto, você tem que desenvolver as suas. Eu estava conversando com esse rapaz ontem, ele me falou, eu não utilizo as suas estratégias, eu utilizo a sua ideia. Qual é a minha ideia? Aquela determinado ponto, eu tenho que comprar. E os meus stops? Não consigo utilizar os seus stops. Eu sou muito, assim ó, eu sento de frente ao computador e já tenho que fazer o dinheiro logo. Eu não posso ficar esperando. Essa era a vibe dele, a ideia dele. Aí ele utiliza os meus pontos pra comprar e sair ele escolhe. Entendeu? E ele escolhe. Então você tem que montar os seus. Mas você tem que observar como eu trabalho. Pra você ir pegar um DNA. Olha só, o que mais você quer que eu mostre pra você? Pra mostrar que eu tô tendo sucesso nesse modo de trabalho. A gente se inspira justamente assim, nas pessoas que fazem. Nós nos inspiramos nessas pessoas. Então chega na sua casa terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e vá operar o mercado. Comece a desenhar seu plano de voo. Olha, o Fabrício falou isso aqui. Mas peraí, pra mim isso não vai bater. Eu não vou conseguir ficar de frente à tela do computador o tempo inteiro. Então peraí, então eu posso observar a entrada dele. Onde é a entrada dele? Hum, a entrada dele é ali. Será que isso dá certo? Deixa eu fazer um backtest disso. Entendeu? Não, não, não tenho tempo de nada. Eu só quero trabalhar como ele trabalha. Então beleza, tá tudo pronto. Tá aqui ó. Então, meu friend, lá na frente, o que vai importar é o resultado. É, lá na frente. Não importa a estratégia que você utilizar. Não importa. A estratégia que você utilizar tem que dar conforto psicológico pra você. É simples assim. Mas lá na frente, o que vai importar é isso aí ó. Dinheiro. Dinheiro. Você pode usar o tempo, é outra estratégia. Se virar pra você, como é que tá seu mês? É, tá negativo. Contra resultado. Não há argumento. Entendeu? O que importa é você ganhar dinheiro. Você pode usar o que você quiser. Até um boné do avesso. Tá ganhando dinheiro? Tá tudo certo, meu friend. Não é não? Não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.